Tem visita ilustre hoje aqui no nosso estúdio, o ator Igor Cotrim, que interpreta o Hollywood em Reis. Pois é, o ator está se despedindo da superprodução que agora está na temporada A Decepção. Boa noite, Igor. Obrigada por estar aqui com a gente. Olá, boa noite, Ruth, boa noite, Evelyn, minhas irmãs. Eu quero agradecer a oportunidade de poder falar para todo o pessoal da Record, dos Estados Unidos, do Canadá, sobre a nossa superprodução, a série Reis. Esse... Eliud. Eliud, que isso? Eliud, que decepção. É um personagem que é um presente maravilhoso que recebi logo depois de fazer Gênesis, poder dar a vida a esse personagem tão complexo. Ele veio com a decepção de ver os levitas, os filhos de Eli corruptos, roubando as ofertas, perder o filho na guerra. E agora, nesse momento do episódio de hoje, ele chegou ali. Ele vai afrontar Deus de uma forma, mas esse ato do Eliud, ele vai repercutir em fortalecer a fé do povo no Deus de Israel. Então, muitas emoções no episódio de hoje de Reis. E agora, só uma coisa, Ruth, Evelyn, vamos combinar uma coisa, né? E agora, nessa configuração da Arca da Aliança, nós podemos falar agora que Eliud é raiz. Ingena Jones, ah, Doutor Jones, você é Nutella. Não percam hoje, Reis. Um abraço, meus irmãos! Ah, muito bom ter o Igor aqui com a gente. Gostei do que ele falou no final. Muito bacana, realmente. Gostei do que ele falou no final.